Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. No vale ou no monte adorarei, e a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia 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 A ti Aleluia Aleluia Aleluia